Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Vou apertar vocês aqui, ó. Galerinha, bem-vindos a mais um vídeo. E, ó, quis muito. Estamos aqui em casa, de boa, sem relax. Porém, amanhã tem aula. Amanhã essa daqui tem aula. Estão de pijama, né, Vitorinha? A Vitorinha também. E a Vi não estuda no mesmo colégio que andou nela. A Vi estuda em outro colégio. Que sério que você tá, meu amor? Terceiro ano. A Vi está no terceiro. A Antonella está no segundo ano. Nossa, eu sou mais um. Eu sempre aprendi tudo o que ela aprendeu. A Vitória já aprendeu tudo o que ela aprendeu. E daí vamos sugerir o seguinte. Eu não aprendi, não. Tá aprendendo. Juro, você tá na escola. Por isso que você volta todos os dias, porque você não tá aprendendo, entendeu? Eita, bate nas costas da Vi aí. Eita, tá morrendo! Não morre, né? É pra dar um tapa devagar, cara. Ai, mas não, mas tá morrendo. O que eu tô fazendo agora? Ó, aí essa tarefa foi passada o dia 19, mas é pro dia 26, então a gente não fez. Mas a gente vai fazer hoje, um dia antes. Mas tudo bem, né? O que importa é fazer. E aí ela é avaliativa. Ela vale ponto, que é a página 35 e a página 36. Ó, galera. Ó, presta atenção no que eu tô falando. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? Sempre quando o Tonelá faz tarefa, eu estou com ela fazendo, né? Porque ela não sabe algumas coisas. E aí a Vitorinha está aqui! Então, eu vou arrumar a casa e vou deixar essas duas fazendo tarefa. E aí eu não vou ajudar. Você sabe ler tudo, né? A Vitorinha sabe ler tudo. Tem algumas palavrinhas que o Tonelá não sabe. Então, vou botar a câmera aqui e vocês vão junto com elas fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta pra galerinha. Boa ideia, né? Mas a galerinha não fala. Ah, gente, fala aí. Então é isso. Vocês vão acompanhar, ver se a Tonelá é uma boa aluna, se ela vai prestar atenção. E a Vitorinha vai fingir que é a professora e vai ver se ela é uma boa professora. Porque eu nunca passo a resposta com a Tonelá. Porque às vezes tem uma pontinha lá, quanto que é assim mais cinco? Por mais que é super fácil, eu faço ela resolver, entendeu? Eu vi, a gente tem que fazer assim. É pra fazer isso aqui inteiro. E depois eu vou corrigir. Tô muito ansiosa. Ai, meu Deus. Vou botar a câmera aqui. Ai, eu já aprendi um monte de coisa em vídeo. Vai, Toto. Lê junto com ela. Agora? E? Tá, vamos começar. Começar, galera. Agora, gente, vai começar pelo texto, tá? Deixa só, peraí. Ó, os... Como é que? Os... Calendários... Calendários indígenas. As... Sociedades... Indígenas... Desenvolveram... Calendários... Que... Estão... Ok, gente. O que você tá? Aqui, ó. O... Calendário... O calendário... O calendário... O calendário... Dos... Dos... Tupi... Tupi... Guarani... Acho que tá escrito água. Dos Tupi Guarani... Por... Por... Exemplos... Foi... Criado... Por... Criado... Por... Por... Meio... Meio... Da... Observação... Do... Sol... Para... Esses... Povos... Ele tudo, mas eu não entendi. Entendeu? Quer ler de novo? Lê mais de dez vezes. Faça a leitura do calendário... E completa os espaços. Janeiro é tempo de... Colher o... Vou dar resposta. O... Tipo... Aqui é pra fazer... Tipo... Completar... Daqui do texto. Eu vou chutar, vou colocar uma palavra. Não. Que eu acho que é... Não. Aqui, ó. Janeiro... Isso aqui, ó. Janeiro. Milho. Janeiro é tempo de colher o... Milho. Milho. Eu achei que isso daqui era milho. Certo, vai. Então eu escrevo milho? Ah, agora eu entendi o que foi. Vai. Porque aqui está escrito janeiro. Letra bonita. Em fevereiro, o rio sobe e é bom para fevereiro. Deixa eu ver. Rio, cheiro. Fevereiro é... Rio, cheiro. O C vezes A já junta o chão. Nossa, que que eu fiz. Ó, tu tá aparecendo um D. Não é, não. Não, tá aparecendo um D. Agora você apaga e faz o C um pouquinho separado do H. Aí. Em março tem muito abacaxi. O que que é isso? É um D? Se querer eu fizer. A da caxi. A da caxi. Se querer eu fizer. É abacaxi agora? A da caxi. A da caxi. A da caxi. É abacaxi. Imagina. Não a da caxi. Imagina. A da caxi. Tá muito estranho. Peraí. Em junho. Junho tem noção. Então escreveu esse boleto. Tem poder de gavila. A gente acha que é só isso. Porque a minha professora passa o testão. Eu não consigo enxergar de novo. Você não consegue enxergar? Peraí, deixa eu ver. Eu não entendi mesmo. É tipo, tem o poder. Tem o poder? Tá dando certo aí? Tá? Então escrevo. Tá fácil ou difícil? Tá fácil ou difícil? Eu tô médio. Essa professora é muito exigente? Sei lá. Não, tipo... Espeitinho. Mas então vai dizer que não é brava, né? É. É verdade. Imagina o Gairo ajudando a aula. O Gairo, você não sabe escrever. Volta, deixa eu ver. Volta, volta. Volta. Quer botar pelo início? Volta, volta. Então, professora, pra você enxergar melhor, caso ela não fizer, e pra você ficar brava com ela. É pra eu, né? Pra eu enxergar, né? É, acho que é o contrário. Deixa eu ver se fica bom pra enxergar. Vai, fica bom. Gente, muito bom. Ó, vou ler aqui, ó. As palavras ficam grandes. Julho é o mês de o botalho no ovo. Agosto é o mês da festa. Oxê. Agosto? Que é agosto? Fese junina. Agosto? É que esse aí é um calendário, peraí. Ou não é festa junina? Festa cuarupi. É outro nome, amor. Não é festa junina, não. Sim. Festa cuarupi. Põe seu óculos. Põe seu óculos. Cadê o cu? Cadê o cu? Aqui, ó. Cu cuarupi. Ela saiu e não voltou. É pra ficar preocupada. Nem o menino ela levou. Pega a tarefa. Rasteira. Pega a tarefa. Vem fazer a tarefa, doutor. Vem agora. Tem que fazer a tarefa. Você sabe que isso dói, né? Onde vai que você é? Será que eu vou ferrar? Vai, vai, muu. Será que eu vou ferrar? Vai, vai, muu. Vai. Ai, meu Deus. Vou ferrar. O que é que eu vou ferrar aqui? O que é que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ferrar? Acho que era tempo pra pescar E eu ia falar Pescar Então Vamos encher essa por último Decidimos Mas essa é a última Ah não, eu não quero fazer essa Você vai ter que fazer? Não Vai ter que fazer Elas já pediram a regra, gente Tava conferindo aqui, ó Tem as respostinhas do lado Então eu conferi, teve um errinho aqui Vai, escreve outubro aí, mulher Senão esse vídeo vai ficar muito extenso Ajuda ela a escrever outubro, eu vi aqui, ó Mas, Vitorinha, uma boa professora, viu? Ó, fizeram tudo isso aqui sozinha Teve um errinho, mas normal Outubro, B-R-O B, de bola A Antônia, ela confunde o B com o D, você também, Vi? Eu também Eu não sei se foi uma boa ideia, vai Terminaram a primeira lição, né? Vai, calendário No dia a dia S-T-E-G Deixa eu ver, é a segunda tarefa, não dá Não dá pra essas crianças fazerem sozinhas Não dá, não dá Tem que ter um adulto Hum, que gostoso isso aqui Lembra do dia que você falou que era ração? Lembra? Como você e sua família utilizam o calendário no dia a dia? Não sei A gente não utiliza Nem eu Cite exemplos de situações em que você ou sua família precisam consultar o calendário Pra saber o aniversário das pessoas Escreve aí Como assim? Saber o aniversário das pessoas Exemplos, eles estão pedindo... Por que que a gente tem que usar calendário? Calendário? Pega lá o calendário da geladeira pra gente mostrar pra galera Que tem a cara da Totô Corre Vou mostrar o que que é um calendário Isso daí Antonella descobrindo que é um calendário Isso daí Isso é um calendário Tem uns meses do ano, ó Você falou que não tinha calendário Não tem calendário A gente só não tem tanto costume de usar Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Que dia é hoje? E a gente sempre consulta Olha a cara da Antonella Olha a Totô, gente Vamos ver se parece Não Vai, Totô agora? Totô antes? Não E a gente consulta o calendário pra quê? Pra ver as datas comemorativas Tipo assim, o seu aniversário Tipo o meu aniversário, o seu aniversário O aniversário das amigas O aniversário da Vígia Foi Vamos colocar aqui quais são os exemplos E aí acabou, gente Vamos colocar óculos Uhul, é só isso Bota você, deixa eu ver como você fica Vai Ah, vamos encarar o Totô sério agora Pra gente terminar a tarefa Eu não fiz pergunta com óculos Eu também não fiz Concluímos a tarefa Deixa eu mostrar pra vocês O que que era a tarefa Que elas estavam tanto fazendo Gente, ó Aqui está o calendário Dos povos indígenas Do parque indígena E aí as respostas daqui Estavam aqui, ó Bem bonitinho Que a Vitorinha Ajudou a Totôzinha Né, Vitorinha? Ó Vocês estão correndo? Vocês estão prontando? Eu quero tomar banho Você não quer tomar banho? Eu falei que elas vão tomar banho Depois desse vídeo Elas não querem tomar banho Elas estão correndo, gente Aqui a respostinha A letrinha da Totô A Vitorinha é muito boa Como irmã mais velha E aqui Era do calendário também, ó Pedindo Pra gente responder Ajudar O que que Citar os exemplos Pra que que você usa o calendário Dente escrever Ó A Totô escreve aqui Ver aniversário dos meus amigos Ver feriados Se programar Programar Para as férias Programa Ela colocou o O aqui, né? Ó Vocês não contem pra professora dela Finge que foi eu, tá? Aí Pronto Finge que foi a Totô E é isso, gente Era de história Essa aqui A rendinha da Totô Ou suas periquitas O que vocês estão fazendo? Vou lá ver o que elas estão fazendo Cadê elas, Nina? Eu ouvi um barulho E vocês? Tem medo Mas não tem vergonha, né? Tem medo Fala tchau pra galerinha Então foi isso, gente Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Beijos no canal E tchau 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 Tchau